Por onde sempre o pessoal entrou no estádio Bento Freitas, a gente procurou fazer uma escadaria com acesso bem prático e direto à zona de arquibancados, que é através dessas duas arquibancadas, uma nessa curva e outra na curva oeste, lá pelo lado da Avenida Justelino Kubitschek. O estádio é todo espelhado, tudo que a gente tem do centro para cá, nós temos do centro para lá. E aqui, como vocês podem ver, é essa escadaria com uma rampa de acesso para portadores de cadeira de roda, para portadores de mobilidade reduzida, providenciando acessibilidade e acesso universal para todo mundo. Essa rampa faz o acesso a essa escadaria central, bem como faz o acesso a parte de cima, que é a que a gente vai se dirigir agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.